O primeiro e o segundo movimento, como algumas peças eruditas, ela é feita em movimentos. O primeiro movimento, o segundo, e ela tem o terceiro. O terceiro eu não vou apresentar para vocês hoje. Mas quero voltar aqui e fazer uma apresentação só de fingerstyle, com mais peças de capôs que você entra. Aí sim, hein? Então vamos tocar e parar de falar que eu estou mentindo demais. Então vamos tocar e parar de falar que eu estou mentindo. Então vamos tocar e parar de falar. E aí 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 E aí